Que círculos estão divididos em quartos? Seleciona todas as opções corretas. Estar dividido em quartos significa estar dividido em quatro partes iguais. Um quarto é uma dessas quatro partes iguais. Todos estes círculos estão divididos em quatro partes, mas nem todos estão divididos em quatro partes iguais. Por exemplo, este está dividido em quatro partes, mas esta parte é maior do que esta e do que esta. Portanto, não são quatro partes iguais. Já no caso dos três de cima, parece que estão divididos em quatro partes iguais. Aparentemente, estas quatro partes são todas iguais. Estas quatro partes são todas iguais. Estas quatro partes são todas iguais. Isso significa que estas estão divididas em quartos e esta não. Por isso, não a seleciono. Vamos continuar. Isto é divertido. Que quadrados estão divididos em quartos? Seleciona todas as opções corretas. A ideia é exatamente a mesma. Tem de estar divididos em quatro partes iguais. Todos estes quadrados estão divididos em quatro partes. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Mas nem todos estão divididos em quatro partes iguais. Por exemplo, neste, esta parte, este pequeno triângulo, é muito menor do que esta parte. Portanto, não são partes iguais. Já no caso dos outros três, estão divididos em quatro partes iguais. Os triângulos que dividem este quadrado são todos iguais. Estes quadrados menores têm todos a mesma área. Estes quadrados menores também têm a mesma área. Estes quadrados menores também têm a mesma área. Portanto, também são quatro partes iguais. E estes quatro retângulos também são todos do mesmo tamanho. Têm todos a mesma área. Portanto, também são quatro partes iguais. Muito bem, vamos continuar. Estou a divertir-me imenso. Que círculos estão divididos em terços? Para dividir em terços, é preciso dividir em três partes iguais. Este está dividido em quatro partes iguais. Logo, está dividido em quartos e não em terços. Este está dividido em três partes, mas não são iguais. Esta parte é menor do que esta. Este está dividido em três partes e são todas iguais. Esta parte tem a mesma área que esta e que esta. Vou selecionar este. Este tem três partes, mas não são todas iguais. Tal como este. Esta parte é muito menor do que esta. Então, este é o único círculo que está dividido em terços. Que círculos estão divididos em terços? É a mesma lógica. Este está dividido em quartos. Neste caso, as partes não são iguais. Neste também não. Este está dividido em terços. Vamos fazer mais um. Que retângulos estão divididos em quartos? Lembrem-se, quartos têm de ser quatro partes iguais. Estas quatro partes parecem ser iguais. Aqui temos duas partes iguais. Este retângulo está dividido em metades e não em quartos. Aqui também temos quatro partes iguais. Este está dividido em seis partes iguais. São iguais, mas não são quatro. São seis partes iguais. Significa que este retângulo está dividido em sextos. Assim, os dois retângulos que estão divididos em quartos são este e este. Quatro partes iguais.